Testemunha 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 Implemento 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 Construir 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 Aplauso 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 Microscópio 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 Científico Privado 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 Persistir 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 Acompanhar 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Testemunha Testemunha Implemento Implemento Construir Construir Aplauso Aplauso Microscópio 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 Científico 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 Privado Privado Persistir 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 Acompanhar Acompanhar O comunismo O comunismo Química 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 Investido 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 Investir Realização 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 Nubuloso 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 Comparecer 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 Herdar 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 Já 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 Oportunidade 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 Essencial 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 Ocasião 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 Química 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 Investir 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 Realização 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 Nubuloso 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 Comparecer Comparecer Herdar 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 Já 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 Oportunidade 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 Essencial 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 Ocasião 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 Ocupação 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 Garantir 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 Espetáculo 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 Provar 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 Queimar 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 Propriedade 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 Imaginação 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 Avarento 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 Soltrar Soltrar Sultrar. 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 Desaparecer. 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 Ocupação. Ocupação. Garantir. Garantir. Espetáculo. Espetáculo. Provar. Provar. Queimar. Queimar. Propriedade. Propriedade. Imaginação. Imaginação. Avarento. Avarento. Sultrar. Sultrar. Desaparecer. Desaparecer. Par. 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 LAS 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 SEUM 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 SÃO ADOPTIVO 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 INTENTARs INTENTARs INTENS INTENTARs INTENTARs PERSPETIVA PERSPETSA PERSPETIVA PERSPETIVA Opor 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 Poucos 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 Diligente 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Par Par Laço Laço São São Adoptivo Adoptivo Intentar Intentar Perspetiva Perspetiva Opor Opor Poucos Poucos Diligente Diligente Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Obscurecer 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 Dissoluto 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 Poder 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 Som Som Aceitar 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 Peculiaridade 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Convencer 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 Imigrante 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 Pulso 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 Obscurecer Obscurecer Dissoluto 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 Prosseguir Prosseguir Som Som, som, aceitar, aceitar, peculiaridade, peculiaridade, em breve, em breve, convencer, convencer, imigrante, imigrante, pulso, pulso, perceber, 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 proveja, 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 cuspires, 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 sistema, sistema 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 fábrica 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 estável 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 harmonia 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 deleite 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 geladeira 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 partida 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 percebe 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 proveja 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 cuspir cuspir sistema 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 fábrica 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 estável estável harmonia 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 Partida Pioneiro 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 Religioso 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 Jurar 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 Converter 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 Frida 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 Preparar 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 Debrado 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 Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Dominar 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 Poluição 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 Pioneiro Pioneiro Religioso Jurar Jurar Converter Converter Ferida Ferida Preparar Preparar Debrado Debrado Trabalho Dominar Poluição Poluição Localização 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 Fluido 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 Resumir 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 Reembolso 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 Compaixão 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 Corredor 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 Trégua 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 Esquecimento 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 Identidade 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 Ridículo 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 Localização 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 Fluido Fluido Resumir Resumir Reembolso 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 Compaixão 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 Corredor Corredor Trégua Trégua Esquecimento Esquecimento Identidade Identidade Ridículo Ridículo Acessível 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 Provista 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 Dispensar 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 Usa 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 Kust Custo 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 Impressionante 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 Alarme 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 Acalentar 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Tremere Tremere Tremeres. Tremeres. Acessível. Acessível. Provista. Provista. Dispensar. Dispensar. Usó. Usó. Custo. Custo. Impressionante. Impressionante. Alarme. Alarme. Acalentar. Acalentar. Relação sexual. Relação sexual. Tremeres. Tremeres. Criança. 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 Grato. 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 Devernaio. 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 Fornecer Mistura 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 Declínio 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 Caridade 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 Invadir 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 Estádio 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 Criança Criança Grato Grato Deveneio Deveneio Hospitalidade 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 Fornecer 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 Mistura 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 Declínio 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 Estádio Aplique 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 Mastiga-se 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 Depressivo 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 Ajustar 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 Carreira 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 Satellite 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 Conformidade 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 Preciso 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 Lidar 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 Escravidão 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 Aplique Aplique Mastigar Mastigar Depressivo Depressivo Ajustar 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 Carreira Carreira Satellite Satellite Conformidade 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 Escravidão. Perigo. 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 Prémio. 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 Ponte. 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 Divicar. 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 Zelo. 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 Miares de. Miares de. Miares de. Miares de. Imperativo. 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 Veículo. 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 Frente. 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 Examinar. 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 Perigo. Perigo. Prémio. Prémio. Ponte. Ponte. Divicar. Divicar. Zelo. 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 Milhares de. Milhares de. Imperativo. Imperativo. Veículo. 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 Frente. Frente. Examinar. Examinar. Viciar. 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 Perseguir. 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 Categoria. 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 Física. 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 Contrastes. Contrastes. Contraste Contraste Frequentemente 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 Alterar 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 Patentes 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 Pedido 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 Desculpa 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 Viciado Viciado Perseguir Perseguir Categoria Categoria Física Física Contraste 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 Frequentemente Frequentemente Alterar 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 Admira Admiração 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 Memória 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 Continente 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 Capacete 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 Compre 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 Compra Espaço 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 Consequência 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 Todo 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 Grau 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 Adquirir 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 Admiração Admiração Memória Memória Continente Continente Capacete Capacete Compra Compra Espaço 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 Consequência Consequência Todo 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 Grau 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 Adquirir 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 Wattes 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 Anarquia 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 Gesto 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 Suave 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 Aconselhar 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 Significar 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 Entusiasmo 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 Diplomacia 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 Eutronicum 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 Tonte 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 Wattes Anarquia 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 Aconselhar 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 Significar 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 Entusiasmo 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 Diplomacia 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 Eutronicum 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 Tonte Tonte Emergência 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 Paciência 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 Alivio Consciente 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 Semelhante 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 Gerir 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 Credo 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 Atributo 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 Semblente 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 Notório 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 Emergência Emergência Paciência 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 Alivio 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 Consciente Consciente Semblente 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 Atributo Semblante Semblante Notório Notório Subir 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 Fatores 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 Erege 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 Adolescência 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 Defeito 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 Simetria 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 Situação 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Silencio 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 Subir Subir Fator Fator Irege Irege Adolescência Adolescência Defeito Defeito Simetria Simetria Situação Situação Com certeza Com certeza Silêncio Silêncio Silencioso Silencioso Conselho 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 Aparente 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 Guerra 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 Perdão 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 Acusar 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 Temperança 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 Tragédia 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 Doação 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 Carpinteiro 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 Pessageiro 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 Conselho Conselho Aparente Aparente Guerra Guerra Perdão Perdão Acusar Acusar Temperança Temperança Tragédia Tragédia Doação Doação Carpinteiro 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 Pessageiro Pessageiro Aceita 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 Acontecer 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 Genuíno 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 Esquisito 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Emancipar 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 Decepcionar 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 Incerpar Decepcionar INSULTO 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 BUTÃO 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 ACEITA ACEITA ACONTECER ACONTECER GENUÍNO GENUÍNO ESQUISITO ESQUISITO PEDIR DESCULPAS PEDIR DESCULPAS PEDIR DESCULPAS EMANCIPAR EMANCIPAR DECEPCIONAR DECEPCIONAR INSISTIR 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 INSULTO INSULTO BOTÃO 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 AMOR 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 VIETA 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 FUNDAÇÃO 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 pressa, 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 sunulento, 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 sunulento. estada, 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 perturbar, 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 perturbar. sincero, 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 sincero. amor amor dieta dieta fundação fundação estatura folhagem 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 pressa pressa sonulento 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 estada 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 perturbar perturbar Sincero. Sincero. Torção. 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 Apetite. 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 Génio. 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 Operação. 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 Preservar. 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 Reforma. 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 Intrincado. 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 Absoluto. 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 Aristocracia. 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 Murchar. 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 Torção. 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 Apetite. Apetite. Génio. Génio. Operação. 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 Preservar. Preservar. Reforma. Reforma. Intrincado. Intrincado. Absoluto. Absoluto. Aristocracia. Aristocracia. Murchar. 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 Obedecer 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 Direto 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 Dente 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 Esconder 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 Comunidade 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 Ditador Ditador Paixão 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 Negligência 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 Orientação Orientação Evita Evita Obedecer Obedecer Direto Direto Dente Dente Esconder Esconder Comunidade Comunidade Ditador Ditador Paixão Negligência Negligência Competir 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 Entrevista 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 Rapidamente 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 Interromper 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 Temperatura 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 Mes 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 Prata 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 Protuna Protق Protuta Constituição Em System Conte Oh Constituição Competir Entrevista Entrevista Rapidamente Rapidamente Interromper Interromper Culpa Culpa Temperatura Temperatura Mês Mês Prata Prata Proteger Proteger Constituição Constituição Educação 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 Recurso 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 Desilusão 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 Fundida 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 Vegetal 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 Eleição 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 Orador 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 Falta 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 Paciente 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 Largo 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 Educação Educação Recurso Recurso Desilusão Desilusão Fundida Fundida Vegetal Vegetal Eleição 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 Orador 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 Falta Falta Paciente Paciente Largo 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 Contenda 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 Defesa 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 Herói 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 Crueldad 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 Temos Temos Teimoso Teimoso Efeito 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 Porcento 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 Beira Beira Idiota 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 Idiota. Propor. 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 Contenda. Contenda. Defesa. Herói. Herói. Crueldade. Crueldade. Teimoso. 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 Efeito. Efeito. Porcento. Porcento. Beira. Beira. Idiota. 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 Propor. Propor. Símbolo. 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 Relembra. Relembra. Relembrar Relembrar Manuscrito 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 Confundir 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 Tato 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 Autor 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 Evançar 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 Residente 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 A falácia A falácia A falácia A falácia Símbolo Símbolo Transferir Transferir Relembrar Relembrar Manuscrito Manuscrito Confundir Confundir Tato Tato Autor Autor Avançar Avançar Residentes Residentes Falácia Falácia Atrito 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 Culicar 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 Grávida 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 Morrer de fome Construtivo 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 Fogo 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 Psicologia 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 Direção 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 Descer 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 Atrito Atrito Gulicar 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 Grávida 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 Tender Tender Morrer Morrer De fome Morrer De fome Construtivo Construtivo Fogo Fogo Psicologia 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 Fornecem 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 Prejudicial 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 Portão 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 Sensível 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 Comportamento 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 Caçar 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 Mexer 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 A medida A medida A medida A medida A medida Em geral Em geral Em geral Exercício 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 Fornecem 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 Prejudicial Prejudicial Portão Portão Sensível 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 Comportamento 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 Caçar Caçar Mexer 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 A medida A medida Em geral Em geral Exercício Exercício Pregar 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 Fama 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 Prospectar 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 Salário 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 Cospico 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 Sena 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 Superfície 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 independente especialista contágio pregar fama fama prospectar prospectar salário salário cospicu cospicu cena superfície superfície independente especialista 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 contágio contágio algrás 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 Operar 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 Brilhante 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 Oferta 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 Satisfação 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 Animar 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 Congelar 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 Enfrentar 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 Imitação 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 Choque 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 Algrar 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 Operar 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 Brilhante Brilhante Oferta 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 Satisfação 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 Animar Animar Congelar 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 Enfrentar 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 Imitação 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 Choque 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 Suicídio 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 Estutísticas 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 Estatísticas Oráculo 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 Desemprego 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 Ilustrar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Empreender 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 Simaira 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 Temperamento 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 Exagerar 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 Estatísticas 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 Oráculo Oráculo Deseminte Desemprego 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 empreender cimeira cimeira temperamento temperamento exagerar exagerar excluir 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 conspiração 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 comporta-se 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 casamento 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 metade 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 oponente 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 transporte 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 substituíres madeira 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 liberar 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 excluir conspiração conspiração comporta-se comporta-se casamento casamento metade metade oponente oponente transporte transporte substituíres substituíres madeira madeira liberar 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 pessoa 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 secretário 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 subs Women subsistêm subsistêm subsistference subsistenee subsistemente subsistêm 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 subsist trajectory subsistêm Maré Empresa 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 Sofá 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 República 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 Interação 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 Renda 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 Armamento 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 Pessoa Pessoa Secretário Secretário Descendência 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 Maré 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 Empresa Empresa Sofá 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 República República Interação Interação Renda Renda Armamento Armamento Fundo 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 Alimentação 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 Conservador 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 Recuperar 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 Acho Acho Reputação 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 Ignorar 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 União 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 Em vez de 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 Enganação 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 Fundo Fundo Alimentação Alimentação Conservador 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 Recuperar 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 Acho 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 Reputação 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 Ignorar 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 União 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 Em vez de Em vez de Em vez de Enganação Enganação Cibonete 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 Decidir Decidir Torcer 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 Falar 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 Órbita 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 Sensato 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 Instituição 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 Nacionalidade 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 arrepender 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 separado 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 sebonete sebonete decidir decidir torcer 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 falar falar órbita 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 sensato sensato instituição instituição nacionalidade 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 arrepender arrepender separado 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 funcão 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 arrogante 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 Distinguir 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 Comunicar 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 Soul Soul Saúde Saúde Melhorar 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 Sério 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 Identificar 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 Supremo 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 Terra 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 Função Função Arrogante Arrogante Distinguir Distinguir Comunicar Comunicar Saúde Melhorar Melhorar Série Série Identificar Identificar Supremo Supremo Terra Terra Organização 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 Passado 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 Planeta 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 Primitivo 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 Discípulo 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 Segundo 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Útil 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 Exigir 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 Epidemia 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 Organização Organização Passado Passado Planeta 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 Segundo Segundo A floresta A floresta Útil Útil Exigir Exigir Epidemia Epidemia Persuíres 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 Catástrofe 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 Incrível 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 Cáncer 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 Dour 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 Impressão 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 Extensão 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 Nutrir 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 Determinar 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 Empregar 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 Pessuir Pessuir Catástrofe Catástrofe Incrível Incrível Câncer Câncer Dor Dor Impressão Impressão Extensão Extensão Nutrir 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 Determinar Determinar Empregar Empregar Vácuo 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 Equador 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 Amordagem 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 Conversação 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 Postergar 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 Campanha 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 Vidro 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 Grave 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 Durante 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 Gileira 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 Vácuo Vácuo Equador Equador Abordagem Abordagem Conversação Conversação Postergar 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 Campanha 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 Vidro Vidro Grave 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 Durante Durante Gileira Gileira Territtório Território 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 Riqueza 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 Modesto 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 Conhecer 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 Sufrágio 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 Classificar 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 Film 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 Incurável 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 Sofra, 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 Território, Território, Riqueza, Modesto, Modesto, Conhecer, Conhecer, Sofragio, Sofragio, Classificar, Classificar, Filme, Filme, Incurável, Incurável, Considerar, Considerar, Sofra, Sofra, Recibo, 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 Disciplina, 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 Conta, 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 Domínio 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 Auxiliado 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 Auxiliar Sem 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 Vento 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 Astronomia 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 Satisfazer 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 Cultar 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 Recibo Recibo Disciplina Disciplina Conta Conta Domínio Domínio Auxiliar 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 Sem Sem Vento 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 Astronomia 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 Satisfazer 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 Cultar 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 Menção 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 Resgatar 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 Lançamento 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 Aproveitar 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 Conveniência 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 Afirmar 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 Vítima 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 Dialeto 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 Antipatia 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 Soldado 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 Menção 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 Resgatar 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 Lançamento Lançamento Aproveitar Aproveitar Conveniência 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 Afirmar 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 Vítima 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 Dialeto Dialeto Antipatia 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 Soldado Soldado Adequado 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 Indústria 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 Prado 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 Maravilha 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 Consultar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Complicado 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Facilmente 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 Vingança 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 Adequado Adequado Indústria Indústria Prado Prado Maravilha 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 Consultar 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 Ao longo Ao longo Complicado Complicado Hoje em dia Hoje em dia Facilmente Facilmente Vingança 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 Conquistar 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 Ligação 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 Triunfo 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 Renderizar 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 Impulso 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 Descanse 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Gramática 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 Trabalho 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 Capaz 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 Conquistar 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 Ligação Ligação Triunfo 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 Descanse. Faça um plano. Faça um plano. Gramática. Gramática. Trabalho. Trabalho. Capaz. Capaz. Tirania. 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 Barrera. 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 Preencha. 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 Felicitar. 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 Assimilar. 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 Orgulhoso. 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 Proibir. 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 Tarefa. 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 Associado Obre-prima 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 Tirania Tirania Barrera Barrera Preencha Preencha Felicitar Assimilar Assimilar Orgulhoso Orgulhoso Proibir Proibir Tarefa Tarefa Associado 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 Obre-prima Obre-prima Segurança 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 Travessura 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 Desconcertar 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 Combustível 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 Entretes 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 Exportares 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 Oceano 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 Modificar 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 Inspirar 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 Biolat 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 Segurança Travessura Travessura Desconcertar Desconcertar Combustível Combustível Entreter Entreter Exportar Exportar Oceano Oceano Modificar Modificar Inspirar Inspirar Piorar 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 Relacionar 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 Excelente 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 Adotar Irresistível 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 Conceito 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 Obstinado 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 Aniversário 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 Criminos 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 Hábito 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 Esvaziar 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 Relacionar Relacionar Excelente 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 Adotar 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 Irresistível Irresistível Conceito 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 Criminoso. Hábito. Hábito. Esvaziar. Esvaziar. Quase. 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 Tensão. 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 Gastar. 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 Continuar. 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 Desordem. 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 Contagem. 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 Contagem Ária 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 Referir-se 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 Potencial 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 Plástico 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 Quase Quase Tensão 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 Gastar 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 Continuar Continuar Desordem Desordem Contagem Contagem Ária 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 Referir-se Referir-se Potencial Potencial Plástico 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 Gravidade 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 Becotec Stereol Calão 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 Violência 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 Durável 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 Problema 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 Exit 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 Navegação. Navegação. Chalé. 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 Gravidade. Gravidade. Pecotes. Pecotes. Estéril. Estéril. Calão. Calão. Violência. Violência. Durável. Durável. Problema. Problema. Exit. Exit. Navegação. Navegação. Chalé. Chalé. Imitar. 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 Recorrer. 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 Superar. 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 Casar. 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 Elemento. 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 Prejuízo. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. A extinguir. A extinguir. A extinguir. A extinguir. Evidência 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 Nem 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 Imitar Imitar Recorrer Recorrer Superar Superar Casar Elemento Elemento Prejuízo Prejuízo A figura A figura A extinguir A extinguir A extinguir Evidência Evidência Nem 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 Transgressão 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 Gliets 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 Consolo 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 Responsável Passatempo 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 Respirar 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 Nativo 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 Coragem 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 Cancelar 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 Lamento 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 Transgressão Transgressão Bilhete 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 Consolo 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 Responsável Responsável Passatempo 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 Respirar 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 Nativo 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 Coragem Coragem Cancelar Cancelar Lamento Lamento Reinado 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 Ganria 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 Tratar 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 Portanto 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 Ataque 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 Colocar Colocar Fenómen 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 Adição Adição Positivo 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 Experiência Reinado Galeria Tratar Portanto Ataque Colocar Colocar Fenómeno Fenómeno Adição Adição Positivo Positivo Experiência Experiência Certificaste Pequi Certificaste Pequi Certificaste Pequi Certificaste Pequi Amizade 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 Justificar 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 Aspeto 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 Eloquência 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 Ministro 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 Principio 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 Limora 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 Ameaça 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 Criativo 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 Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Amizade Amizade Justificar 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 Aspeto 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 Eloquência 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 Ministro 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 Principio Limora Limora Ameaça 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 Criativo 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 FRITAR 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 PRODUÇÃO 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 E FINALMENTE E FINALMENTE E FINALMENTE E FINALMENTE O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Casamento 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 Típica 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 Tumulto 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 Anexar 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 Tenir 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 Absorver 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 Fritar Fritar Produção 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 Afinalmente Afinalmente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Casamento 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 Típica 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 É Típica Anexar Anexar Tenir Tenir Absorver Absorver Dever 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 Manter 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 Desistir 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 Conte uma mentira 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 Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades. Sul. 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 Limite. 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 Resultado. 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 Registro. 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 Comércio. 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 Viver. Viver. Manter. Manter. Desistir. Desistir. Conte uma mentira. Conte uma mentira. Nas proximidades. Nas proximidades. Sol. Sol. Limite. Limite. Resultado. Resultado. Registro. Registro. Comércio. Comércio. Atenção. 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 Meditares. 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 Congresso. 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 Enviar. 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 Detalhe. 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 Perfívia. 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 Ambíguo. 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 Apertar. Ambíguo. Apertar. 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 Conformar. 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 Ética. Ética. Ética Ética Atenção Atenção Meditar Meditar Congresso Congresso Enviar Enviar Detalhe Detalhe Preferível Preferível Ambíguo Ambíguo Apertar Apertar Conformar Conformar Ética Ética Prisão 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 Afirmação 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 Difuso 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 Sobre 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 Combinar 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 Encontro 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 Significativo 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 Devastação 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 Dignidade 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 Colheita 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 Prisão Prisão Afirmação Afirmação Difuso Difuso Sobre Sobre Combinar Combinar Encontro Encontro Significativo 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 Devastação Devastação Dignidade 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 Colheita 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 Negativo 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 de uma vez só a fumaça a fumaça subtrair chão 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 arrezo 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 acusação sutil 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 praga 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 comparar 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 negativo 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 de uma vez só de uma vez só a fumaça a fumaça a fumaça subtrair subtrair chão chão arrezo 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 Praga Comparar Comparar Presente 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Graduado 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 Procriar 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Significado 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 Conter 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 Biologia 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 Elogio 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 Costumeiro 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 Presente Presente De uma vez De uma vez De uma vez Graduado Graduado Procriar Procriar Ao controle Ao controle Ao controle Significado 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 Conter Conter Biologia 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 Elogio Elogio Costumeiro Costumeiro Entrada 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 Refúgio 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 Investigar 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 Providência 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 Dispositivo 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 Concentrado 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 Embarcação 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 Apreciar 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 Entragir 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 Método 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 Entrada Entrada Refúgio 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 Investigar Investigar Providência 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 Dispositivo 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 Concentrado Concentrado Embarcação 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 Apreciar 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 Entragir 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 Método Método Argumento 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 Tendência 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 Passar 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 Expor 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 Definição 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 Predizer 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 Tímido 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 Irritar 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 Contra 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 Passar. Expor. Expor. Darómetro. Darómetro. Definição. Definição. Predizer. Predizer. Tímido. Tímido. Irritar. Irritar. Contra. Contra. Participar. 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 Tropeçar. 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 Esplêndido. 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 Permanecer. 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 Generalização. 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 A não ser que é. 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 Habitar. 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 Fresco. 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 Veia. 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 Analisar. 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 Participar Participar Tropeçar Tropeçar Esplêndido Esplêndido Permanecer Permanecer Generalização Generalização A não ser que A não ser que Habitar Habitar Fresco Fresco Veia Veia Analisar Analisar Relance 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 Ignorância 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 Copa 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 Adeptar Adeptar Adaptar 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 Seguro 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 Documento 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 Luva 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 Risco 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 meio ambiente prapia 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 Relance Relance Ignorância Ignorância Popa Popa Adaptar Adaptar Seguro Seguro Documento Documento Luva 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 Risco Risco Meio Ambiente Meio Ambiente Terapia 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 Pasto 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 Adoração 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 Final 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 Fanha 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 Grusseiro 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 Inteira 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 Popularidade 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 Humanidade 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 Sólido 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 Principalmente 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 Pasto Pasto Adoração Adoração Final Final Falha Falha Grosseiro Grosseiro Inteira Inteira Popularidade Popularidade Humanidade Humanidade Sólido Sólido Principalmente 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 Aparando 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 Explicar 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 Escassez 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 Fiel 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 Puro 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 Esticam 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 Expressão 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 Valioso 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 Voga 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 Isolar 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 Aparanho Aparanho Explicar Explicar Escassez Escassez Fiel Fiel Puro Puro Esticam 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 Expressão Expressão Valioso Valioso Voga Voga Isolar Isolar Danificar 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 Transição Transição Sátira 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 Geometria 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 Conceição 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 Placa 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 Elementar 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 Alvo 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Indicar 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 Danificar 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 Transição Transição Sátira Geometria 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 Concessão Concessão Placa 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 Elementar 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 Alvo 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 Desafio Chaminé Parcer 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 Nomear 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 Infinito 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 Período 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 Curva 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 Enganar 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 Identificação 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 horror feminino 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 chaminé chaminé parecer parecer nomear nomear infinito infinito período período curva curva enganar enganar identificação identificação horror horror feminino 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 substituto 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 velório 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 planar 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 possível possibil impossível possibil 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 Personalidade Circular 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 Suportar 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 Frágil 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 Dramaturgo Dramaturgo Substituto Substituto Reciclar Reciclar Velório Planar 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 Possível Possível Personalidade 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 Circular 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 Suportar 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 Parlamento Desgraça 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 Económico 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 Luto 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 Bajular 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 Concurso 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 Retorta 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 Idêntico 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 Mitável 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 A filosofia A filosofia. A filosofia. A filosofia. Parlamento. Parlamento. Desgraça. Desgraça. Econômico. Econômico. Luto. Luto. Bajular. Bajular. Concurso. Concurso. Retorta. Retorta. Idêntico. Idêntico. Notável. Notável. A filosofia. A filosofia. A filosofia. Cobertura. 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 Começar. 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 Concreto. 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 Confiável. 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 Confiável Bruto 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 Traço 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 Paz 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 Compartilhar 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 Alegres 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 Coordenar 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 Cobertura Cobertura Começar Começar Concreto Concreto Confiável Confiável Bruto Traço Traço Paz Paz Compartilhar Compartilhar Alegre Codenar Codenar Deficiente 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 Maduro 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 Levantar 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 Mobília 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 Legislação 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 Inclinar 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 Contemplar 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 Lazer 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 Raro 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 Profissão 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 Deficiente Deficiente Maduro Maduro Levantar Levantar Mobília Mobília Legislação Legislação Inclinar Inclinar Contemplar Contemplar Lazer 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 Raro Raro Perfissão 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 Bem-sucedido 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 Variar 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 Derivar 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 Indignação 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 Bem feitos Bem feitos Bem feitos Bem feitos Minucioso Vago 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 Embarcar 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 Perplexo 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 Vergonha 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Variar Variar Derivar Derivar Indignação Indignação Bem-feitor Bem-feitor Minucioso Minucioso Vago 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 Embarcar 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 Perplexo 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 Vergonha 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 Conciso 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 Aumentar Campeão 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 Faculdade 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 Pessimista 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 Colaborar 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 Dobra 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 Proporção 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 Limpar 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 Declarar, 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 conciso, conciso, aumentar, Aumentar, campeão, campeão, faculdade, faculdade, Pessimista, pessimista, Colaborar, colaborar, Dobra, dobra, Proporção, proporção, Limpar, limpar, Declarar, declarar, Arquitetura, 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 Beneficio, 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 Pecado, 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 Posteridade, 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 Resmungar, Resmungar, Resmungar Instrução 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 Algebra 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 Bilhão 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Igual 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 Arquitetura Arquitetura Benefício Benefício Pecado Pecado Posteridade 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 Resmungar Resmungar Instrução Instrução Álgebra 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 Bilhão 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Igual Igual Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Excepcional 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 Extremo 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 Lixo 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 Vantagem 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 Guarda 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 Servir 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 Instalação 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 Evitar Evitar Rigoroso 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 Passo largo Passo largo Excepcional 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 Extremo 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 Lixo Lixo Vantagem 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 Guarda 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 Servir 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 Instalação Instalação Evitar 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 Rigoroso 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 Conveniente 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 Dobrar 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 Distribuir-se 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 Abstrato 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 Garantia 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 Justo 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 Escultura 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 Ampliar 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 Expedição 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 Presagem 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 Conveniente Conveniente Dobrar 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 Distribuir-se 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 Abstrato 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 Garantia 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 Justo 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 Escultura 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 Ampliar 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 Expedição 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 Presagem 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 Valor 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 Padronizar 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 Saída 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 Interpretar 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 Publicum 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Análise 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Empurrar 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 Fonte 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 Valor Valor Padronizar Padronizar Saída Saída Interpretar Interpretar Publicum 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 Públicum Atrasar para Atrasar para Atrasar para Análise Análise Assim sendo, empurrar, empurrar, fonte, fonte, estágio. Estágio, estágio, estágio. Espero, 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 espero. Excelente, 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 excelente. Prisão Com licença Com licença Com licença Com licença Escape 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 Calcular 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 Sluitário 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 Doutrina Ceremonia 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 Estágio Estágio Espero Espero Excelente Excelente Visão Visão Com licença Com licença Com licença Escape Escape Calcular Calcular Solitário Solitário Doutrina 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 Ceremonia Ceremonia Predaria 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 Estilo 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 As vezes As vezes As vezes Discurso 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 Acalmar 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 Geramente 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 Carne 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 Exigem 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 Comum 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 Reino 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 Predaria Predaria Estilo 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 As vezes As vezes Discurso Discurso Acalmar 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 Raramente Raramente Carne Carne Exigem Exigem Comum 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 Reino Reino Acidente 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 Criatura 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 Verso 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 Compreender 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 Infância 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 Horrível 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 Tentativas 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 Imposto Ocupar 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 Traidor 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 Acidente Acidente Criatura Criatura Verso Verso Compreender Compreender Infância Infância Horrível Horrível Tentativas Tentativas Imposto Imposto Ocupar Ocupar Traidor 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 Bagatela 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 Ruina Suburabiu 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 Aluguel 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 Selvagem 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 Declaração 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 Especializar 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 Pessoal 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 Farinha 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 Aperto 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 Baguatela Baguatela Ruína Ruína Subúrbio Subúrbio Aluguel Aluguel Selvagem 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 Declaração Declaração Especializar Especializar Pessoal Pessoal Farinha 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 Aperto 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 Padrão 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 Tormento 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 Providenciar 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 Analogia 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 Produzir 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 Política 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 Responder 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 Antiguidade 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 Finalmente 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 Tintura 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 Padrão Padrão Tormento Tormento Providenciar Providenciar Analogia Analogia Produzir Política 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 Responder Responder Antiguidade Antiguidade Afinalmente Afinalmente Tintura 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 Violar 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 Nu 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 Renome 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 Futuro 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 Importar 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 Especialmente 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 Conhecimento 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 Higiene 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 Luta 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 Prolongar 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 Liolar Liolar Nú Nú Renome Renome Futuro Futuro Importar 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 Especialmente Especialmente Conhecimento 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 Prolongar Irodairo 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 Distrito 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 Único 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 Esforço 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 Proposição 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 Dura 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 Descrever 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 Ativo 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 Agarrar Herodeiro Herodeiro Distrito Distrito Único Único Esforço Esforço Proposição Proposição Dura Dura Descrever Descrever Ativo Ativo Acordado Acordado Agarrar Agarrar Meio Noite Meio Noite Meio Noite Meio Noite Biogum 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 Representar 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 Oftender Ofender 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 Antiguidade 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 Profundo 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 Lacuna 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 Componente 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 Sentido 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 Banho 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 Meia-noite Meia-noite Biogum Biogum Representar Representar Ofender Ofender Antiguidade Antiguidade Profundo Profundo Lacuna 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 Difundido Armazenamento 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 Decair 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 Estabelecer 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 Pedestre 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 Quantidade 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Promover 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 Sugerir 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 Intenso 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 Difundido 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 Armazenamento 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 Decair 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 Estabelecer 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 Pedestre 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 Quantidade Quantidade Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Promover 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 Sugerir 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 Intenso Intenso Realizar 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 Dividir 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 Obrigação 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 Arado Arado Distinto 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 Serviço 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 Equipar 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 Metrópole 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 Permissão 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 Opinião 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 Realizar Realizar Dividir Dividir Obrigação Obrigação Arado Arado Distinto Distinto Serviço Serviço Equipar Equipar Metrópole Metrópole Permissão Permissão Opinião Opinião Comprimento 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 Revolta 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 Economia 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 Miséria 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 Têxtil 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 Despesas 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 Assombrar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Mercer Merecer 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 Pressão 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 Cumprimento Cumprimento Revolta Revolta Economia Economia Miséria Miséria Testil Testil Despesas Despesas Assombrar Assombrar Esboço Projeto Merecer 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 Pressão Pressão Tortura 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 Descobrir 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 Vestígio 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 Atingir 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 Persuadir 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 Anterior 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 Voares 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 Retorna 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 Conectares 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 Gratidão 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 Tortura Tortura Descobrir 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 Vestígio Vestígio Atingir Atingir Persuadir Anterior Anterior Voar Retorna Retorna Coneitais Coneitais Gratidão Gratidão Recomendais 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 Colónia 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 Merito 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 Temporário 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 Escalar 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 Assistente 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 Apropriado Traduzir 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 Majestade 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 Anunciar 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 Recomendar Recomendar Colónia Colónia Mérito Mérito Temporário Temporário Escalar Escalar Assistente Assistente Apropriado Apropriado Traduzir 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 Majestade Majestade Anunciar 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 Contribuir 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 Barganha 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 Escrutínio 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 Bussola, 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 Prever, 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 Futuador, 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 Reprovação, 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 Pó, 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 Sermão, 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 Ser bom para Contribuir-se Barganha Barganha Scrutínio Scrutínio Bussola Bussola Prever Prever Flutuador Flutuador Reprovação Reprovação Pó 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 Sermão 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 Ser bom para Ser bom para Máxima 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 espécime 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 ponto 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 ganho eftars aftar 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 brisa 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 médio 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 atlético 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 derramar 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 máxima máxima hipótese 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 espécime 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 ponto 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 ganho 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 aftar 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 brisa 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 médio 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 atlético 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 derramar 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 suburiado 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 absurdo Absurdo Erro 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 Consumir 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 Explorar 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 Destino 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 Trono 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 Durido Queixa 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 Colar 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 Seburear 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 Erro 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 Consumir 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 Explorar 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 Testes 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 Queixa Colar Colar Indispensável 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 Túmulo 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 Piedade 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 Gripe 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 Necessário 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 Pesquisa 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 Dinheiro 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 Remédio 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 Dificuldade 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 Maravilhoso 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 Intensável 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 Túmulo Túmulo Piedade Piedade Gripe 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 Necessário Necessário Pesquisa 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 Dificuldade. Maravilhoso. Maravilhoso. Traição. 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 Tremômetro. 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 Líšu. 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 Penetrar. 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 Ocorrer. 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 Desvaneça. 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 Senor. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Cuvradia. 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 Chegada. 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 Traição. Traição. Termômetro. Termômetro. Lixo. Lixo. Penetrar. Penetrar. Ocorrer. Ocorrer. Desvaneça. Desvaneça. Senhor. Senhor. Lidar com. Lidar com. Cuvradia. 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 Chegada. Chegada. Sinceridade. 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 Infez. 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 Reunir. 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 Altura. 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 Foto. 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 Foto Prender 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 Racional 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 Picante 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 Tédio 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 Prefácio 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 Sinceridade Sinceridade Ênfase Ênfase Reunir Reunir Altura Altura Foto 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 Prender Prender Racional 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 Picante Picante Tédio 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 Prefácio 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 Calças 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 Distância 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 Montante 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 Escolher 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 Trair 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 Desespero 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 Imaginarium 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 Curar 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 Cercar 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 Alternativa 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 Calças Calças Distância Montante Montante Escolher Escolher Trair Trair Desespero Desespero Imaginarium Imaginarium Curar Curar Cercar Cercar Alternativa Alternativa Abandono 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 Incapacidad 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 Distante 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 Atrás 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 Transbordar 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 Chorar 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 Agricultura 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 Solução 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 Época 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 Recusar 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 Abandono Abandono Incapacidade Incapacidade Distante Distante Atrás Atrás Transbordar Chorar Chorar Agricultura Agricultura Solução Solução Época Época Recusar Recusar Encarnar 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 Inimigo 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 Exatamente 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 Receita 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 Obstáculo 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 Assentimento 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 Permitir 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 Discutir 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 Oficial 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 Envolver 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 Encarnar Encarnar Inimigo Inimigo Exatamente Exatamente Receita Receita Obstáculo 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 Assentimento 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 Permitir Permitir Discutir 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 Oficial 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 Envolver 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 Tonscópio 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 Sica 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 Seca Seca Vencimento 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 Extrair 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 Produtos 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 Mudança 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 Bem-estar 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 Denso 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 Fardo 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 Selecionar 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 Telescópio Seca Seca Vencimento Vencimento Extrair Extrair Produtos Produtos Mudança Mudança Bem-estar Bem-estar Denso Denso Fardo Fardo Selecionar Selecionar Conferência 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 Abrigo 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 Definhar 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 Nervo 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 Movimento 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 Froz 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 Palha 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 Ilegalmente 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 Trimestre 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 Conferência Conferência Abrigo Abrigo Definhar Definhar Nervo Nervo Movimento Movimento Feroz Feroz Aviação Aviação Palha 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 Ilegalmente Ilegalmente Trimestre 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 Desenvolve 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 Exótico 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 Pausa 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 Inspecionar 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 Medrado Medrado Moderado Moderado Antecessor 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 Canal 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 Utilitário 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 Encantar 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 Estima 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 Desenvolve Desenvolve Exótico 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 Pausa Pausa Inspecionar Inspecionar Medrado 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 Utilitário Encantar Encantar Estima Estima Finança 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 Resposta 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 Generoso 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 Negrau Negrau Degrau Degrau Vizunhança 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 Incidente 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 Mente 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 Contraditório. É bom. Contar com. Finança. Resposta. Generoso. Generoso. Negrau. Negrau. Vizunhança. Vizunhança. Incidente. Incidente. Mente. Mente. Contraditório. Contraditório. É bom. É bom. Contar com. Contar com. Vlicado. 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 Rotina. 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 Pobreza. 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 Restringir. Restringir. Restringir Restringir Recompensa 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 Informar 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 Característica 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 Gerar gerar resolver ficção duplicado rotina rotina pobreza pobreza restringir recompensa recompensa informar característica 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 gerar gerar resolver 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 ficção ficção palzinho 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 formidável refletir 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 afiado acima 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 transformar 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 especular 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Versículo 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 Lógica 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 Pauzinho Pauzinho Formidável Formidável Refletir Refletir Afiado Afiado Acima Acima Transformar Transformar Especular 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 Quadro Armação Quadro Armação Versículo 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 Lógica 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 Selene Flarecer 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 Compactares Repreenders 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 Admitem 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 Restaurar 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 Estrutura 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 Fantasma 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 Procedimento 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 Febre 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 Selene Selene Florecer Florecer Compactar-se Compactar-se Repreender-se Repreender-se Admitem Admitem Restaurar Restaurar Estrutura Estrutura Fantasma Fantasma Procedimento Procedimento Febre 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 Suspender 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 Qualificar 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 Calendário 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 Pergão 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 Tesouro 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 Crédito 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 Estimativa 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 Fundição 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 Fascinar 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 Angústia 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 Suspender Suspender Qualificar Qualificar Calendário Calendário Pergão 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 Tesouro 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 Crédito 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 Estimativa 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 Fundição 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 Fascinar 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 Angústia Angústia Confiança 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 Empreendimento 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 Reduzir 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 Substância 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 Acelerar Acelerar Apagar 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 Universidade 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 Implicar 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 Ansioso 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 Certo 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 Confiança Confiança Empreendimento 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 Acelerar. Apagar. Apagar. Universidade. Universidade. Implicar. Implicar. Ansioso. Ansioso. Certo. Certo. Repouso. 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 Estranho. 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 Germe. 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 Maioria. 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 Contato. 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 Fluxo. 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 Garagem. 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 Missão. 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 Entregar. 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 Tintoma. 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 Repouso. Repouso. Estranho. Estranho. Germe. Germe. Temporal. lei. nenro. Anyone. Jagu. Vivi. Incuma. Corera. Compenha. MedConta. Compenha. Temporal. Ex intraim. Overse eterno. Tarifa. Respologia. blurry. Florim e住is. Bonavilton. Temporal. Corrado. Temporal. Temporal. Object. Garagem Missão Missão Entregar Entregar Sintoma Sintoma Compensar 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 Acesso 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 Frase 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 Acesso Acesso Excesso Excesso Nervoso 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 Carimbo 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 Adiante Aviante 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 Aviente Aviante Panela PENELA PENELA Panela Fisica 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 Desfarce 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 Compensar Compensar Acesso Acesso Frase Frase Excesso Excesso Nervoso Nervoso Carimbo Carimbo Aviante Aviante Panela Panela Física 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 Desfarce 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 JURAMENTO IMPORTAM 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 RESISTIR 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 ALGRIA 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 RAIO 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 FAZ DE CONTA 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 IMPORTAM 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 PANO 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 EXTINTO EXTINTO IMPORTAM 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 Faz-de-conta, faz-de-conta, imenso, imenso, pano, pano, extinto, extinto. A felicidade, a felicidade, imediato, 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 suplicar. Suplicar, suplicar, suplicar. Treinador 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 Oposto Oposto Assumir Assumir Misericórdia Misericórdia Correspondir 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 Temporada 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 Dívida 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 Abandonar 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 Imediato Imediato Suplicar Suplicar Treinador Treinador O posto O posto Assumir Assumir Misericórdia Misericórdia Corresponder Corresponder Temporada Temporada Dívida 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 Abandonar 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 Decreto 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 Suspeito 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 Exposição Exposição Proposta 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 Miniatura 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 Órgão 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 Perfurar 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 Especial 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 Enfeite 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 Profecia 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 Decreto 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 Suspeito Suspeito Exposição Exposição Proposta Proposta Miniatura Miniatura Órgão Órgão Perfurar Perfurar Especial Especial Enfeite Enfeite Profecia Profecia Zapinha 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 Dúvida 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 Partem 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 Alma 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 Transparente 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 Desprezar 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 Extronauta 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 Extranjero 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 Completo 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 Programa Grama 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 Cepinha Cepinha Duvida Duvida Partem Partem Alma Alma Transparente 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 Desprezar Desprezar Astronauta Astronauta Estrangeiro 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 Completo 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 Grama Grama Receber 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 Reciber Receber 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 Incentivar 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 Ostentar 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 Atrai 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 Ocance 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 Envergonhado 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 Rapidez 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 Cooperação 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 Aprovar 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 Receber 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 Incentivar 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 Ostentar 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 Atrai 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 Alcance 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 Cooperação Cooperação Aprovar Aprovar Estátua 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 Pista 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 Enigma 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 Estufa 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 Diminuir 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 Reação 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 Embaraçar 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 Fé. Ganhar. 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 Deslizar. 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 Estátua. Estátua. Pista. Pista. Enigma. Estufa. Estufa. Diminuir. Diminuir. Reação. Reação. Embaraçar. Embaraçar. Fé. Fé. Ganhar. Ganhar. Deslizar. Deslizar. Procurar. 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 Atitude. 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 Atmosfera. 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 Trazer. 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 Condição. 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 Privar Destrutivo 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 Camada 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 Digestão 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 Estes 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 Procurar Procurar Atitude Atitude Atmosfera Atmosfera Trazer Trazer Condição Condição Privar Privar Destrutivo 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 Camada 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 Digestão Digestão Éstese Estese Tor 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 Inseto 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 Lembrar 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 Discussão 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 Cronograma 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 Convite 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 Total 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 Melencólico 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 espolhão, com um ouro, 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 tor, tor, inseto, inseto, lembrar, lembrar, discussão, discussão, cronograma, cronograma, convite, convite, total, total, melancólico, melancólico, esporão, esporão, com um ouro, com um ouro, limitar, 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 utilizar, 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 Crepúsculo, 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 Expansão, 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 Peçaporte 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 Experimentar 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 Adversidade 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 Frango Frango Proporcionar Proporcionar Informação 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 Limitar Limitar Utilizar Utilizar Crepúsculo Crepúsculo Expansão Expansão Passaporte Passaporte Experimentar Experimentar Adversidade 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 Frango 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 Proporcionar Proporcionar Informação 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 Testemunho 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 Previsão. 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 Destruir-se. 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 Drenar. 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 Ansear. 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 Toss. 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 Irãnça. 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 Herança. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Mútu. MUTO DESERTO DESERTO PREVISÃO DESTRUIR-SE Destruir. Drenar. Drenar. Ansear. Ansear. Tosse. Tosse. Herança. Herança. Em dobro. Em dobro. Mútuo. Mútuo. Deserto. Deserto. Panorama. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Censura. 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 Conduta. 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 Malícia. 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 Diâmetro. 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 Propósito. 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 Expandir. 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 IUTRICIDADE 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 PANORAMA PANORAMA DE VÁRIAS DE VÁRIAS CENSURA 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 CENDUTA CENDUTA MALÍCIA MALÍCIA DIAMETRO Diâmetro Propósito Propósito Expandir Expandir Se aposentar Se aposentar Electricidade Electricidade Imemoriar 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 Mercadoria 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 Habilitar 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 Depender 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 Eficiência 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 Teatro 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 Descanso 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 Infantil 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 Incluir Incluir Infantil Infantil Incuir Infantil Infantil Inqui Infantil 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 Pena Pena Imemorial Imemorial Mercadoria Mercadoria Habilitar Depender Depender Eficiência Eficiência Teatro Teatro Descanso Descanso Infantil Infantil Incluir Incluir Pena Pena Conciliar 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 Conclusão 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 Citar 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 Estado 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 Constante 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 Piciar 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 Amirante 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 Joia 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 Vívidu 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 Suborno 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 Conciliar Conciliar Conclusão Conclusão Citar Citar Estado Estado Constante Constante Passear Passear Almirante Almirante Joia Joia Vívida Vívida Suborno Suborno Tecoraj 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 Pontual Alfabetizado 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 cometer estante despertar 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 do que do que do que do que externo 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 repetir 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 incômodo 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 decorares decorares pontual pontual alfabetizado alfabetizado cometer 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 estante 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 despertar 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 do que do que do que externo 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 repetir 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 incômodo 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 voto 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 diário 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 surpreender 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 전�örde parece 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 Parece, parece, verificar, 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 inspiração, 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 próprio, 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 caminho, capacidade, capacidade, pavor, pavor, conceder, conceder, voto, voto, diário, diário, surpreender, surpreender, parece, parece, verificar, verificar, inspiração, inspiração, próprio, próprio, próprio,